Marlon, nos dois primeiros jogos fora de casa vocês venceram por 1 a 0 e de lá para cá vocês não conseguiram vencer fora de casa. O que fazer para voltar a vencer fora de casa, que é algo que é muito importante para vocês que acabarem da zona de relacionado? Você pega o Campeonato Brasileiro em si é muito difícil, até mesmo de ganhar dentro de casa, né, cara? Fizemos dois jogos bons fora de casa contra o Juventude e Fortaleza, conseguimos vencer. Infelizmente o resultado não tem vindo. Vocês virem aqui jogar no Maracana e ganhar são para poucos, né? Mas é como eu falei, o resultado talvez tenha sido normal. Trabalhar, continuar com a confiança para que a gente possa buscar os três pontos dentro de casa.